Oferecimento Pobb Brasil Unbet João Paulo Pelissão Matos Velho Vamp Se você pudesse montar um jogador perfeito Com vários atributos de jogadores diferentes Velocidade, drible, chute, inteligência, carisma Poder de decisão e força Como eu montaria? Manda um abraço para Guararap Espírito Santo Guararap, Espírito Santo Que ele salve Então vamos lá Vamos montar esse monstro Velocidade A velocidade do hobby Holandês Hobby, hobby? Holandês Dribble Dribble, Neymar Neymar driba demais Chutes Quem chuta muito de fora da área De Bruyne Inteligência Messi Carisma Ronaldo Fenômeno Poder de decisão Cristiano Ronaldo E força do Mbappé Esse é o monstro que eu criaria Júnior Gomes Salve, vambi Por que você acha que o Flamengo é tido com o maior time Se não é o maior campeão de brasileiros da Copa do Brasil Libertadores e Mundial? A verdade é que as conquistas fazem o clube ser muito grande E a sua torcida A gente sabe que o Flamengo tem uma torcida imensa O Flamengo tem vários brasileiros Tem várias Copas do Brasil O Flamengo já ganhou quase tudo que ele esfrutou Libertadores tem duas E um Mundial É um grande clube mesmo Daniel Guzman Velho Vampi Diz aí O que você acha que aconteceria se o Luan do Corinthians E o Lucas Lima do Palmeira e o Ganso do Fluminense Jogassem juntos? Um abraço demais São Paulo Pô, são três jogadores da mesma posição que já tiveram grandes momentos na sua carreira Né? Eu defendo os três O Luan jogou muito Foi o melhor jogador da América O Lucas Lima já jogou demais também E o Ganso também Hoje não dá pra botar os três juntos Mas se pegasse alguns anos atrás Todo mundo ia crer os três no seu time Fibúcio Carrara Fala Velho Vampi Sou seu fã de cinema e gostaria de saber Você já assistiu aquele filme de comédia? Os Brochas Dizem Não Você é Monstro Abraço pra Garibaldi e Rio Grande do Sul Garibaldi, ó Mentira que não tem esse filme Tem? Eu nunca vi essa porra não Os Brochas Os Brochas Dizem Não É mentira Não tem porra Isso aqui é pegadinha Já assisti um monte de filme com Kid Bengala Márcio Perato O chicote estrada lá aqui De meu parceiro Kid Bengala Los Angeles Fala Velho Vampi É verdade que aquela estátua Do Cristo Eletor em Nazaré de Clarinha Foi você que fez? Manda um abraço pra Santo Antônio Jesus Bahia Meus contorrentes do Totônio Lá em Nazaré Terra do Júnior Lá na terra esquerda Terra do Ari Não foi eu Aquilo foi um ex-prefeito de Nazaré Que Deus eu tenho Adotou Crovis Figueiredo Que botou o Cristo Lá na parte mais alta da cidade A coisa mais linda E vamos cuidar do Cristo de Nazaré Tem que ter o restaurante Tudo funcionando bonitinho Perfeito Onísseo Vamos olhar pro Cristo lá de Nazaré Isaquio Cuida do Cristo Será que essa é a melhor aposta? Vai nessa rapaz Tá com medo de quê? Essas coisas eu faço sem pensar Não confia no seu time? Esquece Seu time não tem a menor chance Os números não aumentem Não dá só pra ir na confiança Ih olá Nunca vi hoje Terei de aposta Coloca minha mão no fogo Que hoje vai ser goleada Vem com o pai Meu filho Na dúvida Vai de Bob Apostas seguras Análises estatísticas E indicações Que vão valorizar sua intuição Bob Brasil One Bet Cara, essa voz sabe das coisas Valeu, pai Desculpa Perdoa, pai Ele não sabe Seja lá qual for o perfil O Bob é a melhor opção Na dúvida Vai de Bob Acesse VaiDeBob.com Bob Brasil One Bet Pedro Irvo Fala, velho vamp Topa de entrar no BBB? Nem fudendo Programa chato do caralho Nunca assisti essa porra A Fazenda também não Beto Piz Fala, velho vamp Como é trabalhar Com os dois craques Do jornalismo postivo Os Maldo da Pan E como se fosse Ronaldo e Ronaldinho Um abraço para o São Miguel Do Aleixo Sergipe Buscouterrando o Sérgio Pano Meu pai é de Sérgio Pano Meu pai é de São Cristóvão Minha mãe é baiana Dois monstros, cara Sou fã dos dois Como eu sou fã dos demais, né? Mas já específico Com o Mauro César Chegando aqui Grande companheiro Eu sempre admirei E admiro o seu trabalho O Mauro Bet É a tua afinidade Exato mais tempo Trabalhando com o Mauro Mas são dois monstros Monstros mesmo E a palavra que você falou É isso mesmo Dois craques Claudio Viana Salve, velho vamp Meu considerado Na narração esportiva De futebol Da Jovem Pan Toda vez que o Corinthians Leva o gol Os narradores Praticamente berram O seu cangote Chega a ser hilário Vê a sua cara Alguma vez você já Sentiu vontade De descer o braço No narrador Ou abandonar a bancada? Manda um salve aí Para a galera Da minha cidade Promissão São Paulo Forte abraço Tamo junto Claudinho Não, pô A maior respeito, né? O Nilson César O Fausto Assim, eu sou corintiano Mas, assim Por uma história de ter jogado Eu não sou fanático Como os caras De arquibancada Tudo Fico ponderado Mas a gente torce muito Pelo Corinthians Foi um clube que abriu as fotos Para mim Para ir na Copa do Mundo Está no cenário nacional Comecei minha carreira Na vitória Mas o Corinthians A nível nacional Expôs a minha imagem E a gente torce muito Mas nunca tive vontade De fazer nada não Que são meus companheiros Zé Manuel Gilson César Fausto Flavara E o Gabriel Dias São os quatro narradores Tudo parceiro Eduardo Silva Vamp Como você já tomou Umas com o Galvão Bueno Como foi? Ele é gente boa Conta real Aí pra gente Sempre já tomei Já tomei com o Galvão Fui visitar A seleção brasileira Numa partida Das iluminatórias No hotel Ficamos até altas horas Da noite Na Bahia Jogo das iluminatórias Contra o Chile Lá na elevadora Lacerda E muitas vezes Depois do Be Amigos Toda vez que eu ia Do Be Amigos Depois a gente ia aqui No Lely Um restaurante Ficava lá O Galvão sempre da hora Me dou bem com ele Altos papos Beleza? Fernando Previdéli Fala Vamp Diga pra nós Por que o futebol da Bahia Pernambuco e o Grande do Norte Estão em baixa Em baixa decadência Do Ceará Porque está em alta Abraço para a vitória Feliz de Santa É verdade mesmo Vitória Eu que sou baiano Vitória Série C Bahia B No Pernambuco Esporte na Série B Náutico na Série B Santa Cruz Eu acho que nem da D está Rio Grande do Norte Eu acho que O ABC e o América Eu acho que jogam a Série D Nem a C É decadência Mas isso vai voltar ao normal Não podemos perder as esperanças O futebol do Ceará Está em alta Fortaleza e Ceará Cada ano que passa É melhor na Série A E outros clubes também Na Série B Na Série C Futebol do Ceará Vem um grande momento Adriano Cullia Irmã Penta Tudo bem Bebe pouco Cara Risa Minha pergunta Se você não fosse brasileiro Enquanto a nação Gostaria de ter nascido Adriano Da capital de São Paulo Pô Adriano Eu vivi na Holanda Então eu queria ser holandês Se eu não fosse brasileiro Com certeza Se eu tivesse a opção Eu ia pedir para ser holandês Porque eu vivi lá Depois do Brasil É o país que eu mais gosto É a Holanda Galvão Bueno Ou Luciano do Vale Caralho que pica Galvão Bueno Ou Luciano do Vale Ah Luciano do Vale Que todo mundo Se espelhou no homem Deus o tenha Casa Casa Ou motel Casa Casa Sinta borracha No motel De vez em quando Todo mundo deita Na mesma cama Pô aquela porra Não Na minha casa É casa X salada Ou X egg salada Tudo ruim aí Eu gosto de feijão Com arroz Olha o que tem ovo aí Você gosta De ovo Né sacana Viu Peguei ele Esse aí É o que tem ovo Fone de ouvido Ou caixa de som Ah caixa de som Bob Esponja Ou Patrick Estrela Nem sei quem é Patrick Estrela Então é Bob Esponja Quem é Patrick Estrela É o melhor amigo de Bob Esponja Ah mas é o Bob Esponja Não é o Sirigueja Galera Tá terminando mais um Pergunte pro Vampeta Sem corte Dê um like no vídeo Se inscreva no canal Saúde e paz a todos Tamo junto Oferecimento Bob Brasil Unbet